Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês cinco formas diferentes de se fazer o nó volta do fiel, conhecido também como nó de porco. Iniciando aqui com a primeira técnica, eu vou fazer esse nó ancorado, utilizando aqui o chicote da corda. Então observem que eu passo o chicote aqui por cima, da onde eu vou fazer a minha ancoragem. Então eu passei o chicote por cima, cruzo aqui o meu vivo e a segunda volta eu faço ela também por cima. Então observem que as duas voltas são feitas no mesmo sentido. Como vocês podem ver eu tenho aqui um vão e é nesse vão que eu vou pegar o meu chicote. Então eu passo o chicote por dentro, ajusto o nó e o volta do fiel ele necessita de arremate. Então com o chicote eu faço uma volta aqui abraçando o vivo e executo o nó pescador simples, o mais próximo possível do nó volta do fiel. E observem que o chicote aqui eu deixei no mínimo quatro dedos de sobra. E vamos para a técnica dois. Então eu tenho aqui a minha corda, eu vou utilizar a minha mão como anteparo para fazer a passagem da corda. Então eu fiz aqui uma volta, faço a segunda paralela à primeira e faço aqui a terceira volta. Então observem que em nenhum momento eu cruzei as cordas, eu deixei as três cordas paralelas. Agora eu vou pegar aqui essas duas cordas e trazer pela esquerda e essa outra corda aqui que está à direita eu trago pela direita. Tudo bem fazendo aqui esse movimento. Trago, observem como que ficou o nó. Agora eu pego aqui essa corda do meio e jogo ela para trás. Está feito aqui o meu nó volta do fiel. E vamos para a terceira técnica. Então aqui com a minha corda eu faço um cote sentido à minha direita. Pego mais corda e faço um segundo cote no mesmo sentido. Também trazendo aqui esse cote para a direita. Observem que agora eu pego a segunda alça e coloco na frente da primeira. Então eu vou repetir aqui. Faço um cote para a direita, pego corda, faço um segundo cote. E esse segundo cote ele vem à frente. Está feito aqui o meu nó volta do fiel. Se você tiver aqui 50 metros de corda do lado direito, 50 metros de corda do lado esquerdo, não é necessário o arremate. Agora se o nó foi feito próximo do chicote, sim. Aí você faz o arremate. E varta a técnica. Então eu coloquei a corda aqui na mesa para ficar mais fácil a visualização. Com o lado esquerdo aqui eu jogo ele para frente sentido à mesa. E o outro lado eu jogo sentido ao meu corpo. Então observe que são movimentos contrários, sentidos opostos. O segundo cote eu coloco ele na frente do primeiro. Está feito aqui o meu nó volta do fiel. Mesma coisa, se eu tenho o chicote próximo eu faço o arremate. Caso contrário, não tenha necessidade. E a vantagem de você fazer o nó pelo seio é que você consegue encaixar o nó onde você quiser. E vamos para a quinta e última técnica. Deixei a corda aqui apoiada na mesa com a minha mão esquerda. Eu pego na parte de baixo e com a mão direita eu pego na parte de cima. E agora eu inverto. Eu trago a mão que estava lá em cima para baixo. E cruzo aqui as cordas. Deixando a corda que eu estava segurando com a minha mão direita. Que estava na parte de cima. Por cima. Está feito aqui o meu nó. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida escreva para mim nos comentários. Que eu responderia a todos assim que possível. E até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.